Olá, ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país, aperfeiçoar a formação desses profissionais e acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde. Esses são os objetivos do programa Mais Médicos, assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Eider Pinto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Prazer, é todo meu, Carla, de estar aqui com vocês no programa. Bom, pra gente começar, então, vamos explicar como é que funciona o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, ele tem três dimensões. Ele tem uma dimensão voltada pra infraestrutura, uma dimensão voltada pra qualificação, expansão e aperfeiçoamento da formação, tanto a graduação, né, as faculdades de medicina, quanto a residência, que é a especialização da medicina. E uma outra dimensão que é o chamado provimento emergencial, que é a atuação e formação dos profissionais nas áreas mais carentes do país. E onde é que esses médicos atuam? Esses médicos, eles compõem equipes de atenção básica, eles não estão sozinhos, eles estão junto com os agentes comunitários de saúde, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde bucal, né, o dentista, e eles atuam em unidades básicas de saúde nas áreas com maior necessidade. Então, costumam ser periferias as grandes cidades, os municípios menores, a Amazônia, por exemplo, mas são em todas as regiões do Brasil, em todos os estados. São justamente os locais onde os gestores municipais, secretários e prefeitos estavam tendo dificuldades de fixar ou de ter profissionais médicos. Então, são 14.462 médicos, atuando, portanto, em 14.462 equipes, atendendo 50 milhões de pessoas. E são médicos brasileiros e também estrangeiros. Exatamente, com mais de 20 nacionalidades esses médicos estrangeiros. E como é que é a adaptação, enfim, do médico que vem de fora? Como é que ele conhece o Sistema Único de Saúde? Como é que é a adaptação com a língua portuguesa? Enfim, como é que é feito esse trabalho de adaptação? Via de regra, né, esses profissionais são muito bem formados. Normalmente, esses profissionais já têm especialidade, têm uso de ação mestres. A adaptação é adaptação a doenças que são específicas à população brasileira. Normalmente, as doenças contagiosas, né, malária para a região amazônica, a questão da dengue, etc. Então, você tem uma adaptação epidemiológica para isso. E também do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Além disso, esses profissionais, eles são avaliados no grau que eles conseguem ser influentes na língua portuguesa. Além dessa adaptação inicial, todos os médicos são acompanhados por supervisores, ligados às universidades e aos hospitais de ensino. Então, cada profissional é acompanhado por supervisor e tem também tutor nos cursos, nas nossas faculdades. E por quanto tempo esses profissionais podem ficar no programa? A lei garante três anos de atuação. Então, o profissional no programa, ele pode atuar, atender a população, na lógica, como qualquer outro profissional formado no Brasil, ele pode atender por três anos e essa autorização para atuação dele no âmbito do programa pode ser estendida por mais três anos. Como é que é o retorno, enfim, desse primeiro ano de funcionamento do programa Mais Médicos? O que vocês já observaram na prática, no dia a dia? Uma primeira questão importante é que resolvemos, nesse momento, a carência de profissionais nas áreas como a necessidade. Os municípios tinham uma demanda de aproximadamente 13 mil médicos e hoje tem 14 mil 462 atuando. A população é grande, 50 milhões de pessoas. Para essas 50 milhões de pessoas, a gente tem redução do tempo de espera para consulta na atenção básica, aumento da quantidade de consultas, quase um terço da quantidade de consultas oferecidas à população, redução dos encaminhamentos para a internação, números que chegam a quase 20%. Então, o que é importante? É importante que as pessoas estão sendo cuidadas perto da casa delas e elas estão sendo cuidadas de uma maneira integral. Então, uma pessoa que não tinha atendimento, que podia ter diabetes e nem sabia, que ela podia ter pressão alta e nem sabia e que ela poderia só descobrir quando ela tivesse um infarto, tivesse um derrame, tivesse um problema que precisasse de amputar o pé numa cidade do lado, quando ela fosse ser atendida na urgência ou no hospital, ela agora pode ser atendida em casa. Então, em casa, perto da sua casa, né? Se ela for uma camada, até em casa. Porque nos lugares, nas situações em que a população não pode se deslocar à unidade básica de saúde, a equipe vai até o domicílio atender as pessoas. Então, o impacto é muito positivo. Tem muitos impactos, não só no número de consultas e na melhoria da qualidade do atendimento, mas impacto nos indicadores de saúde. Já deu para também desafogar, enfim, a procura por grandes hospitais, já que a pessoa é atendida perto de casa? Vocês observaram isso também? Com certeza. Os gestores municipais, eles relatam isso, né? A redução dos encaminhamentos. E isso, Carla, acontece por dois motivos. Um é porque essa pessoa que antes tinha que ir no hospital, tinha que ir numa urgência, ela vai na unidade de saúde, vê que tem um profissional, é atendida e fica satisfeita com o atendimento e segue. A outra questão é justamente que, ao ir uma vez, a tendência da pessoa é, toda vez que ela tiver um novo problema, ela voltar na unidade. O que antes ela não ia, porque ela imaginava, ah, eu não vou lá porque eu não sei se tem médico, não sei se eu chegar agora e eu consigo marcar uma consulta. Quanto mais a pessoa usa, mais ela se acostuma e vincula aquela unidade, e menos ela precisa procurar uma UPA, uma urgência, um hospital que, via de regra, está muito mais longe da casa dela do que a unidade básica de saúde. Então, o foco é a atenção básica, é agir na prevenção, conhecer a comunidade, enfim, os problemas mais simples, é trabalhar essa prevenção para evitar complicações no futuro, seria isso? Exatamente. Agora, esse simples, ele é um simples que ele pode responder 80% dos problemas que, por exemplo, você apresentaria ao longo de um ano. Então, 80% dos problemas que a população brasileira apresenta ao longo de um ano, a atenção básica tem medicamentos, equipamentos e condições de resolver. Por exemplo? Desde uma enxaqueca até uma criança que se machucou, caiu e precisa de fazer uma sutura, ou fez uma sutura numa urgência mais grave e tem que tirar o ponto, uma pessoa com problema relacionado à saúde mental, uma pessoa que tem hipertensão e diabetes, a realização de um pré-natal, as vacinas. Para você ter ideia, as unidades básicas de saúde têm, normalmente, um leque de 130 medicamentos. São analgésicos, anti-inflamatórios, para gastrite, então é um leque bem importante de problemas, de problemas de saúde. Então, é tanto promoção quanto prevenção, como o cuidado de problemas crônicos ou problemas agudos. Bom, vamos falar, então, de uma outra vertente do programa Mais Médicos, que é a questão de se formar novos profissionais, né? Como é que o programa atua nesse sentido? O Brasil, hoje, ele tem aproximadamente 1,8 médicos por mil habitantes. São números, por exemplo, que são muito menores do que os países da Europa e são números que são menores do que o Uruguai e a Argentina, por exemplo, nossos vizinhos. O Uruguai, por exemplo, tem mais que o dobro dessa quantidade. Nós almejamos, o programa almeja, chegar em 2,7 médicos por mil habitantes em 2025. Para a gente conseguir fazer esse movimento, a gente precisa abrir 11.500 vagas nas faculdades de medicina e, principalmente, nos locais com maior necessidade. Então, a lei, ela muda a lógica da abertura de escolas. A abertura das escolas, ela passa a buscar as áreas com maior necessidade social. Aquela que tem menos médicos e menos vagas por habitante. Então, essa questão é fundamental. Ela faz uma mudança quantitativa, já com a expansão de vagas, e uma mudança qualitativa, onde ela aponta para um curso que é mais voltado para a necessidade da maioria da população, para o sistema de saúde, para formar um profissional, que é um profissional que dá conta de resolver aqueles 80% do problema. Você não poder ficar tendo que descobrir qual é o seu problema e correr atrás de um, dois, três, quatro ou cinco especialistas. Não significa que vai ficar mais fácil abrir faculdade de medicina. Não é isso. As regras passam a ser mais claras do ponto de vista de só abrir faculdade onde tem necessidade. Segundo, só abre faculdade se ela passar nas regras, que agora estão bem explícitas e bem claras, de qualidade, e que, além disso, ela consiga ter uma relação com o município para ter o serviço adequado para a formação desse profissional. Não adianta, na medicina, você ter só o que o pessoal chama de cuspe e giz na sala de aula. Ele precisa de ter bons campos de prática para ele poder aprender e ele se formar de um modo que ele consiga responder as necessidades da população. Ou seja, ele vai aprender a atuar de acordo com a realidade lá da comunidade que ele vai trabalhar futuramente. Exatamente, com todo o suporte para isso. E aí, por exemplo, vai fazer estágio, enfim, nos hospitais da prefeitura, para ele poder ter essa aproximação com a realidade. Porque não adianta você formar a pessoa em um determinado campo e a realidade da população é outra. Aí não adianta. Exatamente. Muitos médicos hoje podem se formar sem passar pela urgência. E aí, depois que ele se formou, um dos grandes lugares de atuação é a urgência. Muitos podem se formar sem atender numa unidade básica de saúde, onde a maior parte dos problemas que as pessoas apresentam, elas estão lá. Muitos podem se formar sem ter feito uma vez um parto sequer. A nova diretriz curriculares nacionais por curso de medicina, além de obrigar que 30% do tempo do internato, que são os últimos dois anos, que é o estágio em serviço, ele tenha que acontecer na atenção básica e nas urgências, ele aponta diretrizes curriculares que fazem com que todos os profissionais se formem atendendo a maior parte dos problemas, onde parto, cuidado na saúde mental, urgência e o atendimento na atenção básica está incluído. Bom, a gente falou em profissionais para preencher essa necessidade emergencial, falamos também na formação de novos profissionais. Agora, como é que fica a questão da infraestrutura? A infraestrutura, o programa Mais Médicos, ele acelera, como você mesmo disse, os programas de infraestrutura. O pensamento, Carla, não é só para a atuação dos profissionais hoje. É além disso, para ter melhores condições de trabalho, para receber melhor esse usuário, o paciente que vai estar lá esperando, para ter melhores condições de trabalho do profissional, mas é também para a gente preparar essas unidades para os cursos. O que nós estamos fazendo, ampliando a quantidade de cursos, se a gente quer que esses estudantes, eles atendam na unidade básica de saúde, a gente precisa ter as condições adequadas. Só que além da graduação, Carla, e isso é muito importante, o programa prevê uma nova lógica da residência médica, que é o modo como os médicos se especializam. Então, a gente, depois de muitos anos, a gente está copiando o que a Itália, a Inglaterra, a França, o Canadá, já fez há muitos anos antes. Que é o seguinte, agora, se eu quisesse a cirurgia é um plástico, e eu preciso fazer cirurgia antes de fazer a cirurgia plástica, mas eu vou precisar também fazer a residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, que é uma especialidade voltada para aquilo que é mais comum na população e para eu atender não só a doença, mas a pessoa de maneira integral, de maneira mais humanizada e respondendo pelos problemas da família. Então, todas as pessoas, a lei prevê isso, que vão fazer especialidades. Os médicos, eles precisam antes fazer um ano ou dois anos na residência de Medicina Geral de Família e Comunidade. Então, esse médico que vai fazer essa especialização, ele também necessariamente tem que atender no sistema do grupo de saúde. Bom, trazendo agora para o tempo real, agora, né? Essa troca de experiência, por exemplo, de um médico estrangeiro com um médico brasileiro, é uma troca saudável? Tem experiências muito interessantes, né? Por exemplo, vou citar um exemplo na periferia, que eu acabei de conversar recentemente com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e vi experiências muito interessantes que posso usar como exemplo que acontece em vários lugares. Na periferia do Rio, por exemplo, eles combinaram um médico intercambista ou cooperado, por exemplo, um médico cubano, com um médico da própria prefeitura, com residentes e com alunos das escolas. Aí, eles colocaram aquelas três equipes para dialogar e é interessantíssimo o intercâmbio e a troca de experiências. Porque nós temos esse médico cubano, por exemplo, lá. Ele era um médico, era doutor em atenção básica. O residente que está lá, ele decidiu, entre várias especialidades, fazer essa Medicina Geral de Família e Comunidade. E um estudante que, no primeiro momento, ele estava indo para a atenção básica, achando que ele ia conhecer uma realidade, mas que ele não queria se dedicar àquilo ou se especializar naquilo, está encantado porque ele está vendo o que é uma atuação que, no princípio, a princípio, ele pensava que era simples, mas ele viu que tem muita ciência, muito estudo, é complexo e é muito gratificante. Então, esse intercâmbio é muito interessante e mostra a essência do Programa Mais Médicos, que a gente começar a construir o atendimento, responder o que é imediato, então, precisa atender essa população, esses 50 milhões estão sendo atendidos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa preparar os novos médicos para eles poderem também cuidar da população. Daí a importância de combinar com a residência e com a graduação. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Prazer, foi todo meu. Sempre estarei disponível para participar do programa. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho